E aí pessoal, eu sou o Nando, seja bem-vindo para mais um vídeo no nosso canal. Então tá aí pessoal, finalizei a montagem dos pistões aqui, hoje vamos dar sequência na parte de comando, quero fechar todo esse motor aqui, hoje hein, então as peças já estão todas limpas aqui ó, geralmente quando a gente desmonta os motores, a gente pega e dá uma analisada em todas as peças internas para ver se tem alguma que tem que ser substituída, o que não tem que ser substituído a gente já lava ela, já faz toda a limpeza dela, já deixa tudo empacotada para não pegar sujeira de novo, para quando for montar o motor já está tudo pronto, não tem que ficar correndo atrás de limpar a peça para pôr no lugar. O comando de válvula já foi para o lugar, agora a gente vai iniciar a montagem dos cabeçotes. Tô abrindo o jogo de junta aqui, olha a junta da hora da felpa, ó interessante aqui ó, cuidar bem na hora da montagem, aqui é um carro do dia que ele montou a junta ao contrário, aonde era a frente ele montou para trás, aí a água não circulava dentro do cabeçote então tem que cuidar muito bem na hora de montar, se montar errado o motor vai ficar aquecendo. Tchau! 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 Então tá aí pessoal, os cabeçotes aqui já foram dbt o tórico, então parte do cabelete já está apertado tudo certinho. Vou tá colocando os tuxos agora que são tuxos hidráulicos, acabei descarregando aqui agora, fazendo a limpeza dele então e agora vou iniciar a montagem dos tuchos das varetas e dos balanceiros vão poder acompanhar certinho e aí Então montei aqui as porcas no lugar, vou começar a regular os balanceiros, regular um por um, pra ver a folga que vai ficar. Como aqui no caso é comando de válvula hidráulico, a folga é zero, então deixar justo aí, pau. Nesse caso aqui nesse motor, como ele usa a tocha hidráulica, a gente deixa a folga zero né, a válvula começou a prender aqui, aí funciona ele com essa regulagem e depois dá uma repassada, depois que os tuchos carregarem, a gente dá mais uma repassada, beleza? É pronta aqui. É pronta aqui. Tchau. 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 You Americans, say this contest? Tchau. Ah! O monitor de admissão da Victor Júnior aqui já está no lugar nesse motor 302. Ela é um pouco mais alta que as performance, pode dar uma olhada aqui ó. Ela é um pouco mais alta. Essa admissão aqui, ela tem a faixa dela de 3.500 a 8.000 RPM, a melhor faixa que ela trabalha. Então é um conjunto muito bacana, um comandinho da hora, uma admissão da hora, tem tudo para funcionar 100%, beleza? Beleza, Creus. E agora o que você vai fazer? Agora vou colocar a estampa de válvula aqui, vou virar o motor de cabeça para baixo e vamos colocar a bomba de óleo, botar a frente do motor, o cárter, vamos colocar no cavalete lá fora e vamos tentar funcionar ele amanhã. Nossa senhora, que velocidade! Tchau! 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 E aí pessoal, essa parte da tampa aqui da frente do motor, ela tem um pedaço do colarinho ali que está quebrado, justamente onde vai o colarinho de borracha ali que faz a vedação do cárter, a vedação de óleo. Então a gente vai soldar ali para não correr risco de, na hora de dar o aperto na parte do kart, o colarinho deslocar para dentro. Tchau! 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 Então pessoal, tá aí o motor do Maverick já finalizada a parte de montagem, então agora a gente só está montando os acessórios nele. A gente monta o motor geralmente nesse carrinho aqui, que a gente sempre funciona o motor antes de pôr no carro. Então tá aqui o motor, a gente vai montar o radiador depois que finalizar a parte da montagem dos acessórios no motor. Tá aqui ó, os acessórios todos novos, tudo o kit de ignição MSD, desde o distribuidor ProAbility, o módulo digital 6AL, bobina blaster, os cabos de vela. Então tudo um kit de ignição top pra esse motor que ele merece, já é uma configuração boa esse motor. Então o kit de ignição aí da MSD vai ajudar muito. Aí ó, a gente tá quase terminando, então terminando aqui a gente já vai funcionar ele. Tava tentando descobrir o que aconteceu com essa mangueira aqui, que isso aqui é uma mangueira com material muito bom. Ela tem uma malha de aço por dentro e a hora que eu coloquei o alternador aqui eu vi ó, provavelmente aqui ó, derreteu. Esse, esse, esse ponto de fixação do alternador, esse parafuso provavelmente encostou e deu um curto circuito aqui ó, tá vendo? Então é onde derreteu a manta, então vou ter que trocar isso aqui, beleza? Hi, how are you? I am fine, and you? I am fine, and you? É isso aí então pessoal, finalizada aqui a montagem do motor. O motor de uma viria aqui no cavalete, o radiador já tá com água, tudo certinho. Então aqui só falta a gente agora ligar a linha de combustível, ligar o tanque aqui externo e bater na partida e deixar o motor funcionando na lenta aí até dar uma maciada legal. E é isso aí então, se não é inscrito no nosso canal, se inscreve, já deixa o like, deixa os comentários pra gente aí que é muito importante, a gente acompanha todos os comentários de vocês e até o próximo vídeo que vocês vão ver se o motor funcionando. Valeu? E aí mãe, valeu? Olha a mãe juntando as correia aqui, a gente tava procurando correia pra ligar aqui e tocar a bomba d'água. Olha a bagunça que a mãe deixou aí. E mãe, tá louco, hein?